Bom dia a todos, vou falar um pouquinho sobre as denúncias sobre o canio municipal, sobre eutanásia. Não são denúncias, não estão morrendo animais em massa dentro do canio municipal como foi noticiado. Peço que as pessoas não acreditem nessas matérias de cunho politiqueiro. Foi uma denúncia de um único animal, e eu estou aqui até com a resolução, falei com o promotor Paulo Borges ontem sobre um animal que estava atacando as pessoas em via pública, que foi recolhido pelo canio municipal. Então foi aberto um inquérito, o promotor Paulo Borges já pegou toda a documentação e a gente tem que esperar, mas é um único animal, não tem nada disso, de mortes em massa, que as denúncias chegaram na vereadora e a vereadora não fez nada. Não, não chegou nenhuma denúncia até mim, a denúncia foi feita diretamente no Ministério Público. Está errado? Não, está correto. O que a gente acha que está errado? A gente tem que denunciar mesmo e vamos aguardar a apuração dos fatos. Uma parte, Lins. Ronaldo, pode ser uma parte. Eu, eu, é lamentável, viu Lins, o que as pessoas fazem nas redes sociais. É lamentável. Uma pessoa que traz, ao invés de trazer informação, traz desinformação para as pessoas. E o que é mais, que me deixa mais preocupado é que as pessoas acreditam nisso. Sim, sim. Eu queria dizer aqui, pessoal, nós temos uma comissão, essa comissão, chama Comissão de Meio Ambiente e Animais. Essa comissão, ela é composta pela presidente, que é a Lins, por mim, Ronaldo Carvalho e pelo Daniel Bass. Nós fazemos visitas frequentes no canil municipal. Agora, você vai acreditar numa pessoa que vai para a rede social e você não acredita em três vereadores que vocês votaram para colocar aqui dentro. Vocês acham que nós estamos fazendo o que aqui? Que nós somos coniventes com coisa errada? Eu, particularmente, eu falo o nome de todos aqui, a gente tenta fazer o melhor, a gente tenta ir atrás, buscar soluções para problemas. A gente não fica aqui refém ou, como dizer assim, sendo conivente com o prefeito, muita gente, ah, porque você sai junto com o prefeito quer ou faz. Não, é bom para o município, vamos, mas por que não aprovar? Qual é o grande problema de trabalhar junto, de trabalhar para a cidade? Por que tem que ficar sempre batendo de frente? Então, isso me estressa, às vezes me irrita. Porque as pessoas acreditam nesse tipo de matéria. A pessoa lê o chamamento da matéria, ela não aprofunda, ela vai nos comentar e ela vai atrás, vai no mesmo bode, vai e sabe a Maria vai com as outras? É um monte de Maria vai com as outras. Tem três vereadores aqui numa comissão que trabalha e trabalha muito, trabalha sério na questão do meio ambiente e na questão dos animais. E ficam se acreditando nisso. Então, assim, é lamentável, Lintz, as pessoas acreditarem nisso e é mais lamentável ainda ter pessoas que se acham que fazendo isso, sei lá o que que ele está pensando, David, o que vai acontecer? Não, e outra coisa, né? Antigamente, não tinha nada para os animais. Não tinha castração, não tinha captura, não tinha vetimóvel. Quem retirava os animais morrendo de dentro do caninho municipal era eu. Eu que retirava os animais de lá, sem socorro, sem nada. Aí agora eu consigo voltar um trabalho que é o vetimóvel para recolher os animais e matar dentro do caninho municipal? Não tem sentido, não tem sentido. É o que eu falo para as pessoas, parem de acreditar nessas coisas fantasiosas. Não, e fora que tem aqueles pseudo-protetores que colocam a culpa a todo momento no serviço, você vai na rede social, você explica que não foi daquele jeito e a pessoa não tem um tempo de caráter de falar eu errei, não foi assim. Eu quero colocar um vídeo que esse animal, ele estava cheio de espinho de oriço cacheeiro. Pode colocar. Olha aqui, como que é. Aqui. Ele entrou no meio desse mato aqui, ó. Ele desceu ali, ó. Ele é muito arisco. Você está vendo eles? Aí, entra aí, ó. Ali, filha, que ósseo. Olha lá, onde que ele está, ó. Está vendo? Esse é o máximo que ele deixa a gente chegar perto. Olha lá, agora ele está subindo de volta, ó. O outro está aqui, ó. O vetimóvel tirou o espinho desse daqui. Tudo certinho, fez antibiótico, anti-inflamatório. Agora o outro, olha aqui, gente. É tudo fechado, ele não deixa aproximar. Pode parar. Olha aqui, como que é. Aqui. Ele entrou no meio desse mato aqui, ó. Pode tirar. Ó, esse cachorro, ele estava num local ali perto da Unifrã. E aí, o que que a gente sempre pede pra pessoa que solicita o serviço? Prende o animal. Pelo amor de Deus, prende o animal, coloca na garagem, prende no banheiro, entendeu? Pra facilitar o serviço do vetimóvel. Porque as pessoas precisam de ter um pouquinho de consciência. A gente só tem um vetimóvel. Então, um animal foi atropelado lá no Jardim Aeroporto, e outro atropelado lá no Pacaembu. Gente, vai demorar pra atravessar de um lado pro outro. Agora imagina que o vetimóvel tem que correr atrás de um animal desse, que eu fui lá correr atrás dele. Entendeu? Eu fiquei mais de 40 minutos lá. E aí o cidadão colocou que o veterinário incompetente, o serviço da prefeitura do vetimóvel incompetente, deixou o animal escapar. Eu fui lá, conversei com a munícipe, enquanto ela foi abrir o portão pro vetimóvel entrar, o filho dela abriu a porta do banheiro, e os dois animais escaparam. Foi um acidente. Só que mesmo assim, você fica sabendo que foi um acidente, você não se retrata? Você continua a falar isso do serviço dos outros? Que o veterinário é um incompetente? Que o serviço é um incompetente? Então não, gente. Pelo amor de Deus, ajudem o serviço pra ele ser o quê? Mais ágil, mais rápido. Entendeu? Porque se o vetimóvel for ficar 40, 1 hora, 2 horas, correndo atrás de um cachorro, ah, o vetimóvel não corre atrás do cachorro. Mas como que o vetimóvel vai conseguir correr, gente? Tem um ponto de bicho, tem dia, que no período da tarde tem 15 animais pra serem recolhidos. Dá uma às quatro e pouco da tarde. Explica pra mim como é que consegue. Então não consegue. Eu peço que vocês, por favor, ajudem. Sabe? Coloca na garagem, espera. Solicita o serviço, mas guarda o animal. Por quê? Porque cada vez que o vetimóvel vai no local, o animal foi pra outro. Ele foi pra outro lugar, ele fugiu dali, ele sumiu. Então, por favor, esse é mais um serviço de castração. Tem o serviço da captura de Porte Grande. Quero falar rapidinho sobre o que está acontecendo com o serviço de Porte Grande aqui na nossa cidade. Eu fiz até um requerimento pro prefeito que, pelo amor de Deus, faça um decreto, faça qualquer coisa que proíba esses animais que não estejam microchipados em via pública. Por quê? Porque o animal Tano, tendo o cadastro dele junto à vigilância sanitária, com o microchip, qualquer coisa que acontecer com esse animal, vai o dono ser responsabilizado por isso. Só que, tá, a Deus dará, a captura chega, eu solicitei pra eles buscarem lá no sítio Petrópolis, a captura foi, foram ameaçados pelos traficantes. Então, a captura não pode ir sozinha. Tem locais aqui da nossa cidade que a captura tem que ir junto com a guarda pra poder recolher esse animal. Isso é um absurdo. Sabe por quê? Acontece acidentes, e na hora que acontece o acidente, o animal não tem dono. Não existe dono. Então, por favor, prefeito, faça um decreto, porque eu já coloquei tudo quanto é projeto, pra proibir qualquer coisa que acontece nessa cidade, é como se fosse eu que tivesse jogado o animal na rua. E não fui eu. Tudo que eu posso fazer, eu faço. Eu saio, eu marro na corda, solicito a captura, só que eu sou uma pessoa só. Todo dia tem inúmeros animais abandonados nas ruas. Então, eu peço que, com a cooperação de todo mundo, nós podemos mudar a realidade desses animais. Esse é o vídeo da reforma do Canil Municipal, que está fazendo mais canis pra melhor abrigar os animais, com área de recriação, cobertura pros cavalos, lanchonete de equinos. Então, está super bacana o trabalho lá no Canil Municipal, como nunca foi feito. Obrigada. Peço palavras, silêncio? Uma parte, rapidamente. Rapidamente, que tem mais dois vereadores pra usar a trilha. Só que parabenizar... Não me manda ver. Parabenizar a vereadora Lintze por todo o trabalho que ela vem fazendo, pela Comissão de Meio Ambiente e Animal, que foi... Só a comissão já conseguiu quase meio milhão pra causa animal. A Lintze, por exemplo, a gente pode ver o antes e o depois do Canil Municipal, da captura de animais, tudo que ela vem empenhando e a revolução da causa depois que ela fez parte dessas cadeiras legislativas aqui. Então, só parabenizar a Lintze e rebater essa pessoa que fez essa denúncia, que se imputou alguém, é denunciação caluniosa, se ela não conseguir provar isso, e fake news que ele vai ter aqui. provar caso ele tenha divulgado isso. Obrigado, presidente.